Olá, eu sou a Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e o teleporte está dando adeus do League of Legends. Galera, antes de tudo, sim, eu cortei o cabelo, tá? Tirei pra lavar ou qualquer outra coisa que vocês queiram saber. E tá bagunçado mesmo, dessa vez eu não joguei tudo pro outro lado da cama que vocês não veem no vídeo, porque eu tenho que arrumar as coisas pra BGS, amanhã estarei chegando em São Paulo para BGS, então se vocês forem pra BGS, vocês podem me encontrar por lá. Mas, voltando aqui ao assunto, o teleporte dando adeus do League of Legends. Bom, eu tô aqui na página do Twitter, na página do Rubo Estrange, onde ele diz o seguinte, agora o feitiço do teleporte, ou mais conhecido como TP, não está disponível no PBE, e provavelmente teremos algumas mudanças nele, ou... Ele acredita que o teleporte, o feitiço, não será excluído do jogo. Porém, ontem nós já recebemos algumas novidades que entraram no PBE, e que são as seguintes. Primeiro, essa Sword in Stone, ou a Espada na Pedra, que basicamente tem a Ultimate do Shen. Pelo que deu pra entender aqui, é basicamente a Ultimate do Shen. Ela vai dar 55 de dano de ataque, 35 de armadura, 35 de resistência mágica, e, meu amigo, 15 de aceleração de habilidade. Isso aqui é muito bom. Vamos lá. Você canaliza por 4 segundos, até teleportar em um aliado, que é basicamente a Ultimate do Shen. E você dá escudo pro seu aliado. Uma porcentagem de escudo por 4 segundos. E tem um cooldown de 240 segundos. Interessante. Isso aqui, aparentemente, é uma das substituições pro feitiço do teleporte. Tá indo pra um item. E o outro é a bota que todo mundo falou ontem, a bota de teleporte. A gente ainda não tem uma certeza de como vai funcionar essa bota de feitiço, mas ela, basicamente, é o feitiço do teleporte. Você canaliza por 14 segundos e teleporta próximo a estruturas como Wards, Minions e até mesmo Campeões. Vai te dar 250 de vida e 45 de velocidade de movimento, que eu acho que é o padrãozinho. Ou, pelo que eu me lembro, é a mesma velocidade de movimento que dá a bota de Persever, se eu não me engano. E, gente, o que eu tenho pra falar é o seguinte. O feitiço do teleporte é o primeiro feitiço a ser mexido. Eu acredito que a Riot possa querer implementar o mesmo tipo de utilidades que eles têm pra feitiços lá no iDrift, que lá no iDrift, exatamente, não tem feitiço de teleporte. O que tem é um feitiço de bota. E a bota é a bota de teleporte. Então, pode ser que algumas coisas que já estão no iDrift comecem a aparecer aqui no League of Legends. Que são essas coisas estranhas, como os feitiços indo parar em itens, que nem aqui tem uma bota e tem uma espada com o mesmo tipo de feitiço. Só que a espada tem uns bônusinhos a mais. Não sei se a Riot pretende mexer nos outros feitiços. Acredito que ao longo da pré-temporada e ao longo da próxima temporada de 2023, os feitiços comecem a ser mexidos. Pode ser que tenhamos uma revolução aí nos feitiços do League of Legends. Isso aqui parece interessante, tá? A princípio, porque o feitiço do teleporte, do jeito que ele tá hoje em dia, ele é meio esquisito, tá? Aparentemente não funciona direito, ele ficou pior do que ele era antes. Então, talvez isso aqui ajude a trazer meio que aquela sensação do teleporte antigo. Que era um pouco mais útil. Então, isso só me faz ter medo de novo de receber um teleporte de um Darius do top lá na minha botlane. E eu só tava ali farmando meus meios. E olha, sinceramente, agora que eu entrei no assunto botlane, eu espero que a Riot também tenha a pretensão de mexer, melhorar, ou pelo menos tornar útil novamente o feitiço do curar. Porque, atualmente, lá na botlane, você pode usar qualquer outro feitiço que o curar não presta pra mais nada, praticamente. Então, é isso. Essas são as mudanças que teremos no teleporte. O teleporte já deu adeus lá no PBE. E, pelo que tudo indica, ele não volta mais. Então, gente, essa é a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, partilhe com os amigos e se inscreva no canal. Acompanhe também as minhas outras redes sociais. O link pra ela está aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima aí. Tchau.